Qual que é a grande dificuldade do artista segurar o rolê que ele conquistou? E a gente nunca vai conseguir segurar um tipo de público. Essa é uma lei que eu crio pra mim. E eu acho que o ideal é nenhum artista pensar nisso. Porque eu já pensei e eu errei muito. É você não parar o que você tá fazendo. Você continuar se dedicando. Você continuar estudando. Você continuar fazendo o bem. Que isso pra mim é também uma lei. E sem criar muita expectativa de nada, cara. Porque um dia a gente tá em cima. Outro dia a gente tá embaixo. E se você se deixar levar por essa solidez ou não que você vai ter na sua carreira. Putz, mano. Tem artista que eu sou fã que tá há mais de 10 anos tentando. E que ainda não conseguiu o seu lugar ao sol. Mas tem o seu cenário. Que bichinho te mordeu no que tange a parte de música? É. Desde pequena, meus pais, eles são totalmente ligados à música. Praticamente todo dia tinha música em casa. Tem uma irmã gêmea que, inclusive, é apaixonada por música também e gosta de cantar. Então, tanto eu quanto ela, por a gente ter crescido ouvindo, isso foi um estalinho. Sim. Minha mãe fala que desde os 6, 7 anos eu queria ouvir música. Eu queria ficar na frente da caixa de som. Quer dizer que você tem uma irmã gêmea na parada? Ela toca também ou não? Só canta? Ela curte cantar, mas ela não segue carreira. Ah, mano. Ela canta muito bem. Você sabe que quando o DJ quer fazer ali a dupla, existe o custo dobrado. No seu caso, você tinha a oportunidade de ter duas grooves de light no mesmo dia, mano. Pois é, velho. Você imagina? Às vezes eu tô, sei lá, tô cansada num final de semana, vou mandar ela. Mas ela não sabe tocar, mano. Porra. Não curte muito esse universo DJ, música eletrônica. Você falou que a sua família é ligada em música. Quando eles souberam que você ia realmente pra esse caminho da arte, da música, houve um bloqueio? Houve tipo, pô, peraí, tem que trabalhar. Então, olha aqui. Assim, minha família nunca cheguei e prendeu. Mas, assim, também não tive apoio. Talvez torceram, assim, introspectivamente. Nunca ninguém chegou em mim e falou, meu, tô aqui do teu lado e tudo mais. O meu pai, eu tive uma relação muito difícil com ele na minha adolescência. Na minha infância foi incrível. Mas, assim, quando eu já tava adulta, cara, ele era a pessoa mais feliz do mundo por eu tá fazendo o que eu fazia. Ele não conseguiu ter liberdade comigo pra me mostrar o seu apoio quando eu comecei, que foi adolescente, mas depois ele demonstrou. Mas, assim, a maioria das pessoas da minha família ainda não entendem muito bem esse trabalho de DJ. Conseguem entender como com uma música eletrônica, tudo criado digitalmente num computador. A minha família, mesmo com o Alok, por mais que tenha aberto a cabeça deles, eles ainda ficam, tipo, como assim, cara? Um DJ que toca a picape, que produz dentro de um estúdio, não tem uma guitarra, um violão, uma bateria. Como assim isso funciona, sabe? É um pouquinho de falta de informação, né? Antes de o Groove The Light começar a vingar, antes de eu ter meu estúdio e ter minhas coisas, eu sabia que eu teria que me esforçar, mano, 24 horas pra conseguir tudo. Então, assim, teoricamente, essa profissão que é tão desconsiderada, ela muitas vezes é muito mais levada a sério por nós do que qualquer outra profissão. E a gente, cara, por mais que as pessoas tenham preconceito, eu perdi a conta de quantas vezes, assim, eu acordava e só saía 7 horas, 8 horas da manhã do estúdio. Sua primeira influência, já sendo um Dura Andura e tal, o que que você traz dessa década pra sua música ou nada? Você traz alguma influência disso na sua produção? Eu acho que essa influência é uma coisa que logo quando eu amadureci musicalmente, me fez enxergar que, cara, se você olhar as músicas de antigamente, elas têm muita, muita alma. Talvez não é a sonoridade, a melodia, não tem nada a ver o som do Groove The Light com isso, né? Talvez as pessoas estejam até impressionadas porque não estavam esperando isso. Porém, eu acho que a música de antigamente, ela era feita com muita alma. Não tinha essa coisa de ter que ser uma música curta, ter que ser uma música objetiva pra completar um algoritmo. Hoje a coisa toda tá muito chata, tá muito robotizada, então essas músicas me fazem lembrar que em algum momento na história a música foi valorizada como ela é, que é ser música. O que que foi mais difícil pra você na sua carreira? O que você fez para driblar esse problema e alcançar ali o seu primeiro passo pra dar o segundo e tudo mais? Eu nunca, eu expus muito a minha vida antes da minha carreira porque eu não gosto de lembrar de coisas que me fizeram muito mal. Mas eu vim de uma família muito pobre, muito pobre mesmo. A gente passou dificuldade, a gente já ficou noite na rua, a gente já morou de favor. Então, cara, você imagina, eu tinha 13 anos, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro nem pra pagar o aluguel, quem pagava nosso aluguel eram nossos tios. E aí você imagina uma menina de 12 anos falando pros seus pais que, velho, eu quero ser DJ, eu quero trabalhar com música. Obviamente eu não fui escutada e eu tive, você falou sobre ser correria, eu tive que fazer o meu corre sozinha e me virar. Só que assim, eu não podia trabalhar na época. Foi quando eu e o Joka, a gente começou a trabalhar num ferro velho, mano. O cara pagava 5 conto por dia pra gente. Isso já era o suficiente pra eu já começar, sei lá, pegar uma condução pra ir na casa de um brother, mixar, porque eu tinha alguns amigos que tinham CDJ e tal. E aí depois de um tempo, a minha irmã me convidou pra trabalhar numa barraca de lanches. E eu era dentro de um estacionamento de caminhões, então, mano, eu tive que lidar com todo tipo de machismo que você imagina. Só que assim, esse trabalho foi essencial pra eu crescer como pessoa, porque com 16 anos, eu já tava me considerando uma pessoa totalmente apta pro meu sonho e eu comprei meu primeiro computador. Então, mano, a maior dificuldade pra mim, não tem nem como falar. Foi a pobreza, tá ligado? Foi eu ter uma grana. Tinha começado o curso de produção musical lá na EMB, eu colava na porta pra tentar fazer contato com os caras, pra tentar tirar alguma coisa, porque eu não tinha grana. Eu sinto que tem muita gente que passa por esse problema, tá? Ter talento, de ter ouvido bom, de ter um c**** com gosto, c**** no bolso pra investir no equipamento. E, mano, a lição que eu tirei disso, velho, eu comprei um PC m****, velho, na época. Esse PC quebrou. Um amigo meu, Carlos Pinheiro, que eu considero meu pai aqui hoje na Terra, já que eu perdi o meu pai. Ele me montou um PC novo. Mano, se você faz o bem, se você tá atrás do seu corre, pode ter certeza que Deus vai mandar as paradas, mano. E pra mim foi muito assim, foi acontecendo, eu fui me dedicando, quando eu vi eu tava, eu tinha conseguido isso, tinha conseguido aquilo, e aí foi indo. Consegui fazer umas gigzinhas, tomei muito calote também, mas chegamos até aqui, velho. A minha pergunta é a seguinte, tô vendo aí que o rock tá muito ligado aí com suas músicas. Qual foi a canção, a música que você produziu, que você teve uma dificuldade, quando você conseguiu, você falou, porra, que produção do caramba. É, você perguntou sobre a dificuldade desses remixes ou de qualquer música, vou falar das duas situações, né? Pra você pegar algo do rock e fazer algo bom e fazer algo que vai funcionar, é muito difícil. Eu fiz um remix pra Chup Sui, do System of a Down. Foi muito difícil trazer pro projeto a BPM, virada, enfim, toda a complexidade da produção. Mas o mais difícil foi, tipo, ter coragem de tocar, sabe? De eu chegar numa pista e falar, mano, eu vou tocar porque tá animal. Mas, tipo assim, de início não deu boa. As pessoas estranharam. Mas depois eu postei no SoundCloud e, velho, bombou. Foi um dos meus primeiros sons com o estilo que eu fazia e que, velho, funcionou muito. Cara, eu tenho dificuldade em vários sons. Um dos sons mais difíceis de fazer foi a Baianá, que é um remix que eu fiz com Black Jack. Que a gente fez, cara, a gente fez mais de 40 versões pra essa música. É muito difícil, às vezes, você introduzir uma coisa totalmente fora da música eletrônica pra dentro da música eletrônica. Mano, a Baianá foi uma música que eu toquei tantas vezes e tanta gente da pista olhou e falou, nossa, mano, que porra é essa que ela tá tocando? E, de repente, a Baianá bombou de uma forma que eu acho que, cara, é uma das músicas que mais bombaram, assim. A dificuldade é a da aceitação. Mas é bom você fazer um jogo, assim, com o público. Porque aí você vê que você tem talento, saca? Demora, você vai ter que tocar, você vai ter que insistir. Mas, cara, quando você insiste e você vê que você conseguiu trazer a pista pra você, essas paradas que fazem essa loucura de ser DJ e produtor não ter preço. Você curte essas paradas de sintetizadores clássicos? Você usa bastante? Ou você prefere mais as paradas novas? Eu tive as sintetizadores analógicos até eu terminar meu álbum de tecno. Eu já cheguei a ter no estúdio uns cinco sintetizadores analógicos. Só que, assim, tava tomando muito espaço e já não tava mais fazendo parte da minha sonoridade. Tava atrapalhando um pouco do meu workflow. Então, eu usei esse material pra fazer o meu álbum de tecno. E eu usei por muitos anos, mano. Eu fiquei com sintetizador analógico, acho que uns cinco anos. E aí chegou um momento que eu comecei a vender tudo. Porque, cara, hoje tem tanta coisa digital e eu uso o AD aqui, né? Que traz uma gordura, querendo ou não, que simula os analógicos. Eu me arrependo. Eu tô querendo pegar um Profit, né? Que é sinistro. Porque, realmente, eu não consigo ficar sem, assim. Eu me amarro em analógico. Acho que tem coisas tanto pra plugins, né? Pra masterizar, mixar. Quanto os sintetizadores. Não dá pra explicar. É uma gordura. Aquelas válvulas se mexendo. Isso digital nunca vai bater, né? Mas tem muita coisa digital que eu curto usar também. Cara, vamos lá, né? Led Zeppelin. When the Live Breaks. Cara, esse som é extremamente especial pra mim. Falar disso, assim, até me arrepia. Porque isso aí é a história do meu pai comigo, saca? Meu pai, ele... O sonho dele era tocar música, né? Ele tocava viola, viola mesmo. Esse som me lembra os momentos que meu pai sentava do meu lado e falava assim... Olha essa guitarra. Olha essa bateria. E, mano, eu era o quê? Eu tinha o quê? Oito, nove anos de idade, né? Meu pai sentava com a gente, com os meus amigos, pra falar de música de uma forma, mano. Que, assim... Eu nem vivi os anos 70. Só que meu pai me fez viver como era, as roupas que se usavam. Isso aí me lembra o cara que fez eu sonhar. Eu acho que, na verdade, eu herdei dele. Essa música mostra o meu primeiro contato com música, velho. Com música de verdade. Do meu pai sentar e falar, olha essa melodia. E eu nem sabia o que é melodia. E meu pai me ensinando o que era melodia, tá ligado? Pode crer. E ao som dessas músicas, eu aprendi a tocar violão. Porque ele foi uma das pessoas que me ensinaram a tocar violão muito nova. Meus amigos amavam o meu pai. Ele pegava todo mundo, todos os meus amigos, e começava a falar, mano, olha que piscodelia aqui esse álbum do Pinkley Floyd. Que da hora. E começava, mano, e todo mundo parava. Ele era o mentor musical de todo mundo. O que você decidiu fazer essas lives aí? Logo no começo, digamos que umas três semanas, eu nem tava ligado em live, tá ligado? Acho que ninguém tava na vibe de live. Tava todo mundo tentando entender o que tava acontecendo. E, cara, chegava sexta e sábado. Cara, era uma ansiedade. Porque você imagina, velho. Tipo assim, há dez anos tocando. Pelo menos por cinco anos tocando todo sexta e sábado. Ou pelo menos todo sábado. E aí, do nada, isso é cortado da minha vida. De não só da minha, de todo mundo que ia pra festa também. Sim, sim. A ideia foi essa, mano. Tentar estar junto com o público. Não foi só pro público, entendeu? Foi também pra mim. Porque eu amo tocar, velho. De você sentir falta de mexer na CDJ, mano. De fazer uma mixagem. Hoje, tipo assim, por exemplo, a gente tá na terça. Quando chega quinta-feira, já começa a ansiedade, porque vai ter live no sábado. É como se fosse ter uma gig. Cara, a última live chegou a quase duas mil pessoas assistindo simultaneamente. Teve uma live que a gente teve cinquenta mil pessoas no resultado geral. A gente tá tendo um alcance até maior do que muitas vezes a gente tem num club, que às vezes é pra quatrocentas pessoas. Porque quando isso tudo acabar, a gente precisa voltar pra correria, pra ativa. Então também foi uma coisa de tipo, mano, eu preciso tá ali, eu preciso mostrar os sons novos. Porque tá saindo muita música no estúdio, velho. Quarentena? Velho, eu tô morando no meu estúdio. Então, pô, ano passado eu cansei de chegar em gig, cara, de ter cinquenta negros. Nesse momento, você não tem que pensar, tipo assim, ai, não tem mil pessoas. Eu vou lá, entrego pra cinquenta negros. E posso falar, já teve data de cem cinquenta negros, que eu me diverti muito mais. Eu sempre fui muito extrovertida. Só que na correria de gig e viajando todo final de semana e chegando na semana cansada, só ia me recuperar na quarta. Só que na quinta eu já tinha que tá arrumando minhas coisas pra viajar na sexta. Então, teoricamente, eu acho que a quarentena, na verdade, salvou a minha vida. Porque eu tava chegando num ponto, mano, que eu olhava pra minha namorada, Amanda, e eu falava, Amanda, eu preciso de um tempo. Se não tivesse a quarentena, eu ia pegar, ia bloquear um mês da minha carreira porque eu precisava respirar. Por quê? Porque eu comecei a ver que eu tava muito estressada, muito mal-humorada, muito cansada. Eu tava com um cansaço acumulado, velho, de cinco anos. Por isso, as pessoas tão vendo um pouco mais de mim. Porque eu tô tendo tempo pra relaxar e pra ser eu. Quando você tá na pressão de tá tocando todo final de semana, a gente não percebe. Mas é difícil sair do personagem. Não que a gente seja um personagem. Eu já fui tocar, cara, no dia que meu pai morreu, eu tava tocando. E chega uma hora que você só quer tirar aquela capa porque aquela capa tá pesada, mano. E eu não tava tendo tempo pra tirar essa capa. Por incrível que pareça, assim, eu não tenho nada de tímida, tá ligado? Eu sou extremamente extrovertida. É fazer música sem a pressão de tipo, meu, eu vou pegar o set depois do tal DJ, então eu não preciso deixar a peteca cair. A D é a Booker lá da minha agência, né? Obrigado. Eu amo a D porque, cara, ela defende as mulheres com unhas e dentes. O mercado que a gente vive hoje é muito machista, velho. É escroto de machista em diversos pontos, assim. Eu poderia ficar uma hora só falando de todas as situações que a gente passa. E a D, não é só por ela ser mulher, porque tem várias Bookers mulheres. Mas ela levanta a bandeira, ela bate na tecla do quanto a gente também é f***. Então, um beijo e obrigado por fazer parte aí da minha carreira. Qual foi o primeiro cara que te inspirou como DJ? Mano, DJ Mark, velho. Eu lembro que rolava umas martinezes no Cabral. E teve um dia específico e tal que ia ter DJ Mark. Conheci o Guedes também, velho. F*** a referência, não só o Mark, foi até bom falar do Guedes, o Ricardo Guedes. Eu tava atrás do DJ Mark, tocando, pegando a picape, virando, fazendo os scratch. Nesse dia eu olhei e falei, mano, como que esse cara tá fazendo isso, velho? Eu já tinha visto o Ricardo Guedes tocando house music e ele tocava as houseiras mesmo, velho. Um clássico. Eu já tinha visto e já tinha meio me tocado. Mas quando eu vi o Mark com aquele som potente, eu falei, mano, eu preciso entender como é que faz isso, velho. Aí a parada já me arrepiou. Depois dessa noite, eu descobri uma galera no meu bairro. Tinha uma rave aqui em São Paulo que se chamava Peace I Mind. Meu, do nada, no Orkut, uma galera. Eu entrei me chamando pra tal da Peace I Mind. Eu conheci uma galera do meu bairro que tinha CDJ em casa. Olha que doideira. E aí comecei a fazer amizade e ali eu comecei a aprender a tocar. Eu jamais tocaria depois do Mark, porque, pô, não dá, mano. Eu já toquei depois de alguns bons DJs, velho. O Mark Hull, ele é um cara que, assim, teve uma época que eu tava muito fã do som dele. Era uma época que eu tava fazendo eletrotecno. Cara, eu toquei no El Fortinho depois desse cara, mano. Foi muito sinistro. Ele tirou uma foto comigo, tem uma p***, uma foto tirada. Eu deveria ter te mandado essa foto, velho. Cara, o que é meu sonho eu tocar, até por questão de som, é o Eric Pritz, mano. Cara, pegar depois dele, pra mim, a linha de som ia ser irado, assim. Então, essa música Man Leader, né, do Daryl Hall, ela simboliza uma coisa. Que é o aprendizado de tudo que meu pai me passou. Eu não conhecia Daryl Hall por ele. Depois de ter vivido tantos anos na minha infância, conhecendo bandas dos anos 80, 70 e 90. Eu comecei a pesquisar muito sobre isso. E foi quando eu me deparei com essa música. E, cara, essa música me fez viver, assim, a minha infância. E é uma das músicas que eu mais escuto no Spotify, porque me faz voltar no tempo. Eu me sinto feliz com ela, porque é uma música que me mostra que eu aprendi sobre essa cultura com os meus pais. Essas coisas delicadas, mano, de sentimentos, de feelings. Eu sou uma pessoa muito ligada à energia, tá ligado? À energia musical. O que você acha dessa questão de machismo? O machismo, infelizmente, é uma realidade. Não só na música eletrônica, na vida de qualquer mulher. Às vezes, só de sair na rua e a forma como você é olhada, você já lida com o machismo, né? Mas eu vou falar isoladamente sobre a minha vida como DJ. Nem vou entrar muito no mérito da quer pessoa no dia a dia. Só de falar isso, eu fico até um pouco nervosa, porque é... É foda, mano. É foda agulir certas coisas. Mas é muito ruim quando você vê como a mulher é tratada no cenário. Se você perguntar pra qualquer DJ e produtora mulher, ele não tá enraizado só na atitude direta. Não é só do cara olhar pra você com desdém. Mas é nos pequenos atos, sabe? A forma como os caras te tratam, né? Os nossos colegas de trabalho nos tratam. A forma como um contratante te trata. Eu era em conjunto com um homem. Quando eu chegava no camarim, só se ouvia o cara, não ouvia a mim. Isso não acontecia só do contratante ou do público. Isso acontecia da própria equipe. Se eu falasse, ninguém respeitava isso. Eu posso ter o talento que for, mano. Eu nunca vou ganhar o que muito cara. E isso é uma parada que eu tive que aceitar pra mim. E isso foi uma coisa que mais me fez pensar em desistir. Quando entrou 2020 e quando eu te falei que eu precisava de um tempo, foi pelo machismo, tá ligado? As pessoas sempre esquecem de falar da gente. Porque vale dizer, galera, você não tem que tratar uma mulher bem só por ela ser mulher. Agora, se a mina é foda, se a mina representa, você tem que reconhecer isso, tá ligado? E vale dizer também, tem muita gente que tenta dar voz pra crescer em cima disso. Eu já vi muito cara que nunca me apoiou em nada. Que nunca tocou uma música minha vindo com papinho de querer fazer projetinho comigo pra mostrar coisa de mulher. Só que o cara no dia a dia nunca me deu um suporte. O que o cara queria? O cara queria mostrar uma cota. E a gente não quer ser cota. A gente quer ser representada. A gente quer ser reconhecida. Se você olhar na Europa, o tanto de DJ mina que tem e que é muito reconhecida. Foi só a Ana se mudar daqui que sempre foi talentosa. Mas bastou ela sair do Brasil pras coisas realmente rolarem. Vou ter que deixar de fazer a linha de som que eu faço pro meu país e que eu gosto. Pra eu ser enxergada como uma mulher. Eu vou lutar. Mesmo eu sabendo que vai ser uma briga difícil, eu sempre vou lutar, velho. Nessa última Lollapalooza que eu toquei, eu queria usar aquele espaço pra falar algo sobre isso, tá ligado? A gente elaborou uma letra. Eu mesma gravei com a minha voz. A gente criou toda a parte visual falando de todas as mulheres históricas pra luta da mulher. Eu vi mulher, eu vi homem criticando isso. Sempre vai ter gente que não vai mudar a cabeça. Então isso é f***, né? Mas eu tento me manter firme e forte pras coisas realmente acontecerem e rolarem da forma que tem que ser. Não é fácil tá aqui, mano. Não é fácil. Dói. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente quer desistir de tudo. Pessoas precisam parar de tratar causas como racismo, homofobia, machismo, xenofobia. Tudo isso tem que parar de ser tratado como mimimi. Porque enquanto a sociedade continuar tratando como mimimi, a gente vai tá lutando. E é muito fácil pro cara ou pra mina que tá falando que é drama, porque ele não passa por aquela luta. Se você não sente, você não pode falar, velho. Ah, mano. Jorge Benjor é... Cara, meus pais eles gostavam, mas não era uma coisa que eles ouviam no dia a dia, tá ligado? Eles não ouviam o Jorge Benjor, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eles gostavam, mas a gente não tava com eles quando eles ouviam. Mano, eu comecei do nada, assim, faz uns quatro anos. Eu comecei a entrar de cabeça, tá ligado? No som da música popular brasileira. Eu me apaixonei de uma forma. Eu escutei os discos do Jorge Benjor, assim como tem vários, mano. Eu tenho uma playlist só disso, tá ligado? Eu me perguntei por que que eu não escutava isso na minha infância. Olha o que a gente tem aqui no Brasil, tá ligado? E realmente, galera, eu não botei essa música só pra falar disso. Isso é o que eu mais escuto no dia a dia. Tipo, isso e lo-fi. As músicas que eu mais escuto são de língua portuguesa. A música popular brasileira, ela é tão f***, ela tem acordes tão f***, ela tem uma musicalidade tão f***, que é necessária um certo tipo de maturidade auditiva, né? Posso dizer que música popular brasileira hoje é o estilo de som que eu mais gosto de ouvir. Cara, o instrumental de cada música desse cara, o feeling da voz, mano, não dá, velho. O cara é sinistro, tá ligado? Ô Jorge Benjor, se você quiser um dia me conceder fazer um remix de uma música sua, você vai fazer de mim a pessoa mais feliz do mundo. A gente nem precisa lançar. Só o prazer de eu ter as streams da música e poder mexer nessas obras de arte. Que outras casas de São Paulo você chegou aí? Quando eu comecei a sair, muitas casas que eram o meu sonho de conhecer já não rolavam. Tipo, o meu pai falava da Toko. Acho que quando eu comecei a sair já não tinham essas casas mais, tá ligado? Teve um festival e o começo desse festival, mano, depois virou uma coisa bem mainstream. Eu cheguei aí numa Spirit of London, que teve global DJs e uma porrada de DJ. E eu vi vários DJs f***. Eu vi o Chris Lay. Chris Lay que tocava houseão clássico. Matt Derry, Funk Agenda. Mano, eu vi muito DJs f***. Eu ia em alguns clubes ali na Vila Olímpia. Eu ia nesses rolês. Mano, eu não lembro de nomes. Mas esse festival, Spirit of London, mano, eu vi Benny Benassi no auge. Tipo, na época da Satisfaction. Algum DJ brasileiro fora a marque, algum desses te chamou a atenção? Para você ser DJ, se tornar produtora? Tem um cara que assim, não sei se você conhece o DJ Ronaldinho, que faz um Montpray. Claro, claro. Para a energia. Eu amo o Ronaldinho. Ele foi um dos caras que, só para você ter ideia, eu não tinha grana para ir na Spirit of London, tá ligado? E tinha uma comunidade do programa Lunch Break. Do nada, esse cara, mano, a gente começou a trocar ideia e ele não respondia ninguém lá, tá ligado? Que era muita gente. E a gente começou a trocar ideia, mano. E eu conheci ele, a namorada dele. Eu cansei. Parece que ele viu uma filha sonhadora. E o cara me dava ingresso. Eu não tinha, mano, dinheiro para ir. Eu acho que a CDJ 800, a primeira vez que eu vi na minha frente, foi lá no programa dele, quando ele me convidou para ir na Energia. O cara me convidou para ir lá, para conhecer o Guedes. Começou a me dar dica, começou a me mandar as músicas. E ele me ensinou muito sobre a postura de um DJ. O respeito no cenário dos DJs. Na maior paciência. Primeiramente, a gente está falando aí de uma das mulheres mais c****** que existem no cenário eletrônico. Miss Keating. Cara, eu amo a Miss Keating. Tenho muita atitude. Eu sempre fui apaixonada pela elétrica, tá ligado? Eu comecei o projeto Groove Delight com a Electro House. A Miss Keating me influenciou muito, porque é um som poderoso. Não tem aquela melodia pop, né? A Miss Keating foi uma mina que me mostrou que não, mano. A melodia dá para ser assim. O timbre dá para ser mais agressivo. Foi, assim, uma mina que me influenciou totalmente a começar a produzir elétron. Porque eu comecei com elétron, tá ligado? Você lembra de alguma gafe que você deu? Eu estava... Eu ia tocar no Carnaval de BH. E, cara, na correria, eu não tinha visto o line. Eu achei que eu ia encerrar o evento. E depois de mim, ia vir o Dub Dogs. E aí eu toquei uma música do Dub Dogs. E aí eu desço do palco. Quem que está entrando? Os meninos do Dub Dogs. Por muita sorte, a gente é brother. Eu, mano, me desculpa, velho. Não era para eu ter tocado a música. Ele, mano, pelo amor de Deus, relaxa. Mas depois, no outro line, eles ainda zoaram comigo. Porque eu ia tocar antes deles. Eles ainda falaram. Não vai tocar track nosso, hein, mano? Tipo, vieram na atiração, tá ligado? Então, eu já fiz bons back-to-backs, cara. Eu já fiz back-to-back com a Loki, com o Cat Dealers, com o Gustavo Mota. Mas o f*** de tudo isso foi, com certeza, com o Gustavo Mota, né? A gente criou uma história de dois anos. Onde a gente teve uma aceitação do público absurda. Nem a gente botava fé. Na verdade, a ideia nem foi nossa. O Marcelo Arditi, quando eu estava na entourage, falou, meu, por que vocês não se juntam? Vocês já são amigos, já se dão super bem. A linha de som é parecida. Vamos fazer um back-to-back. A gente testou isso em alguma sua trackball e no Clash Club. A galera respondeu muito bem. Mano, a gente viajou por dois anos. A gente decidiu parar com o back-to-back. Porque, mano, estava tomando muito nosso tempo. Porque a gente pegava festas muito grandes. Era tão grande o back-to-back que a gente não estava mais tendo tempo para cuidar da nossa carreira. Então, o tratante só queria o back-to-back. O público só pediu back-to-back. Mas, assim, e o Gustavo Mota? E a Groove Delight? Onde entram nisso? Vamos dar um tempo. Porque a gente precisa focar no nosso projeto solos, né? O Eric, ele tem uma coisa. Parece até ser um pouco ilusório para qualquer artista nacional. Que é identidade de som. E se você ouvir, por exemplo, uma Generate dele. Ou a Shadows. Ou qualquer outra música. A Shadows já é mais antiga. Você vai ver que tem muita identidade. Muito associada ao que rolava 10 anos atrás do som dele. Mesmo com um som com muito mais qualidade. Com uma sintetização diferente. Cara, isso é invejável para mim. Assim, quando o artista chega nesse ponto. Isso nada mais é do que muita prática, velho. Ele acabou de lançar, por exemplo, um EP. Com um som mais underground. E, mano, já está no top charts o Beatport, tá ligado? Quando você acha que não dá para pagar mais pau para o cara. Porque o cara tem uma música. O cara vem com aquele projeto audiovisual dele. Que você fala... Nossa, mano. Quando que você percebeu que o projeto aconteceu? Fala-se, putz, agora... Na minha opinião, acho que o remix para uma faixa tema do GTA San Andrés. Eu já estava há uns dois anos dentro da entourage. Então, isso era muito simbólico, né? Você entrar numa p*** de agência que tinham nomes como Vitor Ruiz, Ana, Alex Stein e por aí vai. Acabei fazendo esse remake. Esse foi o momento que, mano, começou a alcançar muita coisa, sabe? Aí foi o momento que eu falei... Mano... O que que mudou para você a partir disso? O que que você queria? Qual que era o seu sonho? Claro que ajudar a nossa família é bom. Comprar uma casa, comprar um carro é irado. Montar o estúdio, tudo isso é f***. Mas, para mim, a arte tem um poder de eternizar você. Eu sempre tive uma vontade de ter uma história. Daqui 50 anos, eu vou estar mostrando, sei lá, para o meu filho ou para os meus sobrinhos. E eles vão estar assistindo a minha história. Isso é o que me toca. Isso é o que me faz não desistir. Muitas vezes, o dinheiro me fez desistir. A família me fez querer desistir. Os amigos me fizeram querer desistir. O mundo eletrônico me fez querer desistir. Mas o que não me fez querer desistir foi eu querer ter um legado, saca? Então, eu sei que isso é a força que realmente me move. Muitas pessoas que estão começando acham que a agência é a solução. Eu já estava produzindo há cinco anos antes de eu entrar na agência. A GTA foi uma música que me abriu para o público. Os donos de agência, eles não estão só de olho em um artista que vai trazer dinheiro para eles. Muitas vezes, sim. Mas eles estão atrás de propostas também. E a Entourage, ela sempre esteve atrás disso. Uma agência não vai salvar a sua vida. A agência vai ajudar o seu projeto a crescer. Só que ele não vai ajudar o seu projeto a crescer se você não tiver música boa. Se você não estiver indo atrás. Se você não for esforçado. Nenhuma agência vai fazer milagre. Hoje tem várias agências muito boas no Brasil. Então, para você entrar numa agência muito boa, você tem que ser muito bom. Como que você vai competir com um monte de tubarão? A grande real, Ben, é que assim, no mundo artístico, em qualquer estilo de música, você precisa sempre estar em evidência. Tem que fazer você pensar que você não pode ficar na zona de conforto. Quanto à procura das agências, se desenvolva muito no estúdio. Tem algo muito concreto. Por quê? Se você entrar numa agência grande, a chance de você se frustrar por não estar acontecendo o que você queria e culpar a agência é muito grande. É claro que toda agência tem um curador artístico, né? Que gosta de ver as novidades e tal. Mas o que que movimenta uma agência? O dinheiro, cara. Então, se você não estiver movimentando dinheiro para aquela agência, não tem porque essa agência manter você ali. Você pode entrar, mas você não manter consistência. E aí? Você provavelmente vai sair ou você vai ficar na geladeira, né? Cara, a gente tem um... Tem tudo. Um fã clube que a gente tem, um grupo de WhatsApp, né? Eu faço parte desse grupo de WhatsApp. Tá. É, a gente tenta conversar, trocar ideias. E, mano, é todo mundo show de bola, velho. Teve uma época que era justamente a época que eu estava entrando em depressão, estava tendo síndrome do pânico. E, cara, eu ia desistir de tudo por um tempo, né? Esse fã clube se reuniu e fizeram várias cartinhas, mano, pra mim, falando o que que eu era pra eles e o quanto eu não deveria desistir, né? Mas eu queria falar isso, sabe? Agradecer de coração por muitas pessoas que sempre respeitaram. O fã, ele não é só o cara que curte o seu som. Ele é o cara que curte o seu jeito, que quando eu te conheço pessoalmente, te respeita. Às vezes a gente tá na correria, não pode tirar foto, tem que ir pra outra gig. Mas eu sempre tento tirar um tempo, às vezes, do meu próprio set pra atender, conversar. Esse som tem uma história bem f***. Na minha opinião, esse som, ele dita um movimento no Brasil. Se eu não me engano, acho que o Stefan Bodzin veio tocar nessa tribe. Estavam todos os nomes que rolavam até uma zoação do tecno brasileiro. Essa música, ela influenciou tanto o Alok, o Vitor Ruiz, Alex Stein, eu e uma galera. A gente começou a fazer um som que não era parecido com esse som. Mas que tinha muita influência desse som. Porque esse som tocou todo mundo de uma forma. F***, mano. Dá pra fazer umas rasgadeiras e tudo mais. E aí a cena mudou, mano. Porque antes, clubes como Green Valley e etc. Contratavam muitos gringos. Os artistas brasileiros começaram a vender mais tickets do que os gringos. Ou então a mesma coisa. Foi essa época aí que o cenário brasileiro levantou, mano. E construiu o que se tem até hoje. Não é todo país que tem um cenário nacional. O que predomina no Brasil, as atrações que predominam no Brasil, são as nacionais. E elas predominam com muita força, mano. Não é pouca coisa, né? O processo mais difícil foi ali no final de 2017 e 2018. Porque eu tava refém do próprio estilo que eu participava. A gente queria mudar. Porque você cansa. E meu maior desafio no meu processo criativo foi sair desse tipo de som. Que era um som dark, que era um som mais rave. E ir pra um som mais club, ir pra um som mais melódico. Bom, você falou aqui de sons. Eu já coloquei uma outra parada aqui, que já tá rolando e tal. Dentro desse som aqui, eu queria que você falasse também. Você tem ouvido bastante lo-fi. Eu tenho ouvido também lo-fi jazz, lo-fi hip-hop. Perguntaram se você vai tentar fazer alguma parada nisso. Ou você só curte mesmo. Eu tenho uma surpresinha. Eu não só produzo. Como, mano, eu fiz som pro Groove The Light. Eu tenho lançamento até dezembro pro Groove The Light. Que da hora. Então eu me dei ao luxo, nesse final de quarentena, se Deus quiser um final. Isso. Eu e um amigo meu estamos criando um projeto de lo-fi. E a gente vai criar um álbum. A gente não sabe o nome ainda. Eu já fiz duas músicas. Ele também já fez algumas. E a gente vai criar um projeto, pelo menos, pra ter umas 15 músicas desse álbum. Uma coisa totalmente diferente. O lo-fi, ele entrou na minha vida de uma forma que me deu um sacode como produtora musical, tá ligado? Porque eu tava fazendo um som totalmente dark. É como toda modéstia. Eu tenho muito talento, sabe? Eu me dedico muito. E eu me amarro em coisas melódicas. E eu comecei a olhar pro meu som. O que você tá fazendo na tua vida, velho? Você tá focada num som que é totalmente dark. Você tá fazendo mais música pras pessoas curtirem na pista. Mas que você não se sente tão bem. Que eu já não tava mais curtindo aquilo. E acorda. Olha isso. Dá pra você colocar melodia no seu som. Eu já vi muita gente falando que eu mudei minha linha de som por causa de dinheiro. Então chegou um momento que, mano, eu chutei o balde, velho. Com festa que você queria tocar, que você fala, porra, vou chegar lá. E você tocou já. Eu toquei no único DC Brasil que rolou. E DC foi uma realização pessoal pra mim. Porque eu já pagava um pau pra esse festival. Sim. E, cara, Lollapalooza, Rock in Rio. Quando você vê o seu nome num lugar desses. Você pega uma pista dessa. Quando eu toquei no Lollapalooza a primeira vez. Eu só consegui olhar pro céu, mano. Quase chorando e agradecer a Deus, velho. O Larocque era um clube que, mano, era um sonho pra mim tocar no Larocque. Foi simplesmente épico. Uma das melhores gigs da vida. E eu consegui tocar, tá ligado? Gigs da vida. Se você pudesse falar três aqui pra gente. Tiveram muitas. Tem uma que eu sempre falo. Teve uma vez que eu toquei em Foz do Iguaçu. Uma pista de Trance. E a outra pista era de Low BPM. E meia hora antes de mim, tava tocando o Nilix. O Nilix é muito grande, tá? A festa em si era muito rave. Geralmente, as pistas de Low BPM, elas não têm tanto valor, né? Então eu cheguei, mano. Eu passei pela pista assim, velho. Eu tinha, sei lá, 30 negros na pista. Tomar meu whisky, se divertir. E vamos que vamos pra mais uma. E aí, beleza. Faltava meia hora pra eu tocar. Eu já tinha umas 100 pessoas. Depois da terceira música, tinha acabado o set do Nilix. As pessoas começaram a correr pra pista de Low. Que da hora. E a pista acabou abarrotada. Digamos que tinha 4 mil pessoas no evento. E umas 3 mil pessoas vieram pro palco de Low BPM pra me ver. Essa gig aí tá no top 10 da vida. É f*** num Low, lá num Rock in Rio, num EDC. É marcante pra carreira. Mas essas coisas que acontecem de você levantar uma pista, é uma parada que você não esquece pro resto da sua vida. Primeira vez pra um público grande. De primeira, assim, foi com certeza numa só track boa, velho. Com certeza eu gelei, né? Isso eu não tenho dúvida, né? Essa sensação, cara, é a mais gostosa do mundo, mano. Sim. Você se sentir nervoso pra tocar. O dia que eu perder isso, eu não sei se eu vou continuar sendo feliz. Não só nas gigs grandes. Às vezes tem clubezinho que ele é tão intimista. A pista tá tão ali perto de você, mano, que você não pode fazer feio. Você tem que manter a energia da galera junto com a sua. Então, velho, essa sensação é a melhor do mundo, né, meu? Então, esse som aí é do Rufus. É, You're Right. Mas eu escuto eles desde o Atlas, que é de 2013. Que é o primeiro álbum deles. Chegou um momento no cenário eletrônico que tudo tava tão igual e parecido. E não que isso seja um problema, tá, galera? Isso não é uma crítica. Mas quando bombou mesmo, foi uma coisa muito visceral. Você planeja essa questão de mudança ou é na hora? Digamos que é intuição e também feeling, né? Isso é natural. Se você começa a gostar de outras coisas, é meio natural que você não vai mais querer fazer aquilo. A partir do momento que qualquer artista começa a descobrir coisas novas, ele vai querer trazer essas coisas novas pra produção dele. Sei lá, eu sentei aqui e comecei um som. Cara, vai sair. Porque é o que eu tô escutando no meu dia a dia, né? Música é isso. Aí é entrando mais um remix, né, pro Fools, que é uma banda de indie rock que eu sou apaixonada. E um remix de nada mais, nada menos que Rufus, né? Isso é de fato um remix, tá ligado? Esses caras pegaram uma música e fizeram uma obra de arte com uma música que já era f***. Então eles poderiam pegar e fazer um remix ok pra introduzir pra pista eletrônica, né? Mas não, os caras não fizeram um remix. Os caras fizeram uma obra de arte, né? Você prefere produzir com vocal nacional ou gringo? De verdade, eu tenho que gostar do vocal, sabe? Por exemplo, eu vou fazer algumas coisas na pegada da Interestelar com vocal gringo. Tô fazendo mais uma com a Laura. A parte que é o mais curto, velho, é a mixagem do som. É aquele momento que você tem que revisar cada detalhe, as automações, como você vai criar aquela tensão no som. Muita gente se impressiona com os drops das minhas faixas, mas essa pra mim nem é a parte principal que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito da parte da engenharia de áudio, saca? Legal. Eu me interesso muito por esse assunto. Se tudo der errado, provavelmente eu vou abrir meu estúdio pra fazer gravações, mixagem, masterizações, porque é uma coisa que eu curto. Como foi você entrar nesse estúdio? Colocar o seu pé ali, depois que tava tudo montado, tudo lindinho, um montão de merda que aconteceu, um montão de gente falando que não ia chegar e tal, e como é que foi pra você? A primeira coisa que eu fiz, porque eu sou ligado em energia, eu já defumei todo o ambiente, botei minhas pedras, porque eu acredito na energia das pedras, e aí foi o momento que, mano, eu tava sem minha mesa, só tava as paredes mesmo, sem os painéis instalados nem nada, e foi o momento que eu sentei no meio da sala, assim, e cara, eu chorei muito, velho, agradeci a Deus. Galera, pra vocês atraírem coisas boas, vocês têm que agradecer pelas paradas, tá ligado? Isso. Você não precisa acreditar em Deus, mas acredita no que você acredita, agradeça o que você acredita. Se você não acredita em nada, agradeça você mesmo pelo seu esforço, mas agradeça. Às vezes é bom você parar e olhar o que você tem no agora. Mulheres que produzem, que estão assistindo agora, ou que vão assistir aí, é disponível no YouTube, me mandem materiais, pra quem pergunta de collabs e tal, um foco que eu quero ter agora é fazer collabs com mulheres, mano. Então, por favor, quem fomina aí, quem estiver vendo depois também esse vídeo, manda, o meu e-mail pra demos é groovdelight.com, bem simples, manda lá pra mim, que com certeza eu vou ouvir, velho, e vou dar muita atenção. Você já tomou bloco com música sua? Tocando música sua? Demais, velho. Como é que pode, né? Isso é muito louco. Dá uma olhada na letra dela, porque a gente tinha combinado, eu falei, Samanta, vamos falar algo sobre a mulher, sobre o sonho da mulher e tudo mais, a mulher no mundo, e a Samanta, que é uma c**** de uma compositora, veio com essa letra. Essa música realmente é uma música que eu tenho muito orgulho, junto com a Samanta, de ter feito, porque, cara, expressou tudo o que a gente queria falar, sabe? Quer, quero agradecer demais aí a sua participação aqui, dizer que foi sensacional, você é incrível, já pagava um pau agora mais ainda, as músicas que você trouxe aqui, e tenho certeza surpreendeu muita gente para o bem, para mostrar a verdadeira artista que você se tornou e que vai continuar crescendo, vai chegar onde você nem imagina, menina, porque o céu é o limite para você, por todos esses lugares que você já passou, por todas essas grandes parcerias que você já teve lá, por exemplo, com a agência, ou com festas, ou com a sua mina, ou com a sua família que te apoiou, e principalmente, quer, com esses fãs que estão aqui, que isso é a prova de tudo, contra isso, ninguém tem que falar nada, não existe hater, não existe porra nenhuma, porque aqui, de verdade, a galera te ama muito, e quer sempre estar junto com você aí, eu também, me dê sempre essa oportunidade, de estarmos juntos, porque, como eu te disse, eu estou ali, sempre, olhando, visualizando, e lembro, 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 você, não tinha nem porta direito, meu estúdio lá, e você já estava treinando lá, então, parabéns, você não chegou aqui por acaso, você é foda, ó, parabéns, de verdade, isso aí. Obrigado, mano, sem palavras, obrigado aí, pelas palavras que você disse, é muito importante, sabendo de um cara como você, que além de estar muitos anos no cenário, é um cara do bem, é um cara coração, que está envolvendo em projetos incríveis, isso aqui não é só um bate-papo, tem uma causa, tem doação, e você sempre bateu nessa tecla, e é isso, galera, todo mundo que assistiu, muito obrigado, para quem vai assistir depois também, tamo junto, e é isso, obrigado a todos, obrigado pelas perguntas, estou muito feliz, bom, parabéns, velho, de novo, porque, cara, eu nunca tive uma conversa dessa, tão ampla, onde eu falei tanto sobre tudo, na minha vida, então, cara, eu me senti totalmente confortável aqui, conversando com você, a gente deu risada, a gente teve momentos que a gente parou para pensar também, refletir, e o mais importante de tudo isso, é conseguir passar uma mensagem positiva para todo mundo, então, valeu geral, tamo junto demais, olha essa menina aqui, 2014, fazendo um som lá na DJ Band, 2014, 2014, é isso aí, fazendo um som lá, que tem hoje, 1 milhão, 47 mil e 83 visualizações, subimos esse vídeo em julho, ou seja, são quase 6 anos, desse set sensacional, de Groove Delight, que eu quero mais uma vez agradecer, mandar um beijo, tamo junto aí nessa p***, e tudo mais, fica com Deus, e, no nosso caso, minha querida, feijou, axé. Música Música Música